Olá pessoal, estou de volta para falar da Black Dever. Olá professor, esse será o meu primeiro vídeo explicativo sobre essa empresa que realmente tem empolgado, tem chamado a atenção de milhares de pessoas e não à toa realmente tem sido feita uma propaganda intensiva dela na internet, porque realmente o projeto é empolgante, o projeto realmente é contagiante, a empresa, o plano de marketing dela realmente é apaixonante nos mínimos detalhes. Só para vocês terem uma ideia, em apenas um dia de cadastro foram registrados mais de 10 mil pré-cadastros, mais de 10 mil pessoas, por volta de 10 mil pessoas entraram no site da empresa e já fizeram seus pré-cadastros para se tornar distribuidores dessa empresa que realmente promete bastante. Eu pretendo fazer dois vídeos, nesse primeiro vídeo vou falar um pouquinho sobre a empresa de uma forma geral e os produtos e serviços que ela tem para oferecer, combinado? Quem que é a Black Dever? A Black Dever é uma empresa fundada em Uberlândia, Minas Gerais. Uberlândia que hoje é um dos principais povos industriais do Brasil, tem uma logística muito facilitada por sua localização, assim como em Goiás tem Anápolis e em Minas tem Uberlândia. De lá são distribuídos, por conta da facilitação da logística, os produtos para o restante do Brasil. Então, a Black Dever escolheu Uberlândia para sediar sua empresa. Foi fundada agora em abril, agora no mês passado, e é voltada para o desenvolvimento de produtos e serviços premium. Eles têm como objetivo trazer vantagens exclusivas, descontos exclusivos e oportunidades para as pessoas de uma forma geral que nenhuma outra empresa conseguiu até agora. Aqui do lado direito, vocês podem observar um prédio, esse prédio chama-se o BT, Uberlândia Business Tower. É aqui que vai ficar localizada a sede permanente da empresa. A empresa está em uma sede provisória em Uberlândia. E aqui nesse prédio, eles pretendem fixar, de uma vez por todas, a sua sede lá em Uberlândia. Quem está na frente do projeto, quem está encabeçando o projeto é o João Batista Marcucci, presidente executivo, e o Rogério Alves, que é fundador, presidente corporativo e CEO. O Rogério aqui da direita, parece que tem uma aparência muito jovem, é muito jovem, mas já tem alguns anos no mercado, já tem mais de uma década trabalhando com esse mercado. E pelo plano de marketing que ele elaborou, que ele desenvolveu, que ele está encabeçando, realmente dá para perceber que ele tem muita competência naquilo que faz. E o João Batista Marcucci, que é uma empresa em Portugal hoje avaliada em 10 milhões de euros, a Roquem, e está encabeçando esse projeto. Esses dois, principalmente esses dois, são os fundadores e são as pessoas que estão dando a cara a tapa em relação a esse projeto. A Black Devil e projeção na mídia, eles têm programas de investimento em mídia nacional e internacional. Essa é uma filosofia bacana, uma filosofia interessante, porque eles estão copiando empresas que já são um sucesso. A Coca-Cola é um exemplo disso, é o refrigerante mais vendido no mundo, mais consumido no mundo, e trabalha muito forte nessa questão de mídia, nessa questão de estar constantemente sendo visualizada pelas pessoas. tanto na mídia impressa, quanto na televisão, e enfim, na internet. Então a Black Devil, assim como a Coca-Cola, ela vai pegar muito do seu faturamento para fazer essa projeção na mídia, para investir em propaganda, tanto nacionalmente quanto internacionalmente. E isso, assim como a Coca-Cola, visa fortalecer a marca, visa consolidar a marca no mercado atual. É a primeira empresa e a única no mundo a repassar 69,2% do seu faturamento em bônus para os seus afiliados. Como é que a Black Devil consegue passar, ou vai conseguir passar esse faturamento, pretende conseguir passar todo esse faturamento para os seus afiliados? Porque o custo operacional da Black Devil é muito baixo. Tudo na Black Devil é terceirizado. Então ela faz parcerias com empresas que já estão no mercado, que já tem fábrica própria, que já tem toda a matéria-prima do material, e simplesmente entra com a base de clientes. Ela vai entrar com a administração, ela vai entrar com a gestão de contabilidade, com a logística, e a produção disso tudo é por conta dessas parceiras. Então é justamente por isso que o custo operacional deles é muito baixo. Consequentemente, eles podem passar uma margem de lucro bem maior do que as empresas que estão no mercado. Eles têm um projeto social também chamado Belief, onde pretendem ajudar instituições, pessoas carentes. Inicialmente vão investir em projetos que já estão estruturados no Brasil, que já estão há algum tempo consolidados, e depois pretendem ter o seu próprio projeto social. É uma coisa muito interessante, muito bacana, porque aí mostra que a empresa realmente não está visando unicamente o lucro, mas também ajudar pessoas mais necessitadas. Então esse é o projeto que eles pretendem colocar em prática daqui a alguns meses. Vamos falar um pouquinho sobre os produtos. O carro-chefe, o principal produto da empresa, é o Guilty Plus Card. É um cartão pré-pago, bandeira Mastercard, e é por meio dele que nós teremos todo o acesso aos benefícios, às vantagens que essa empresa vai trazer. É a porta de entrada. A gente quando soube que era cartão de crédito, falava, mas cartão de crédito pré-pago, já tem algumas empresas no mercado. Pessoal, a Mastercard, só para vocês terem uma ideia, num estudo recente que a Mastercard fez, a previsão para esse mercado de cartões pré-pago, a previsão mundial para o mercado de cartões pré-pago, é que essa indústria chegue a movimentar em 2017 cerca de 822 bilhões de dólares. Ou seja, é um mercado bilionário, é um mercado fabuloso. As empresas já abriram o olho. Aqui no Brasil, já instituições bancárias estão começando a se movimentar para trazer, muitas já estão oferecendo, alguns bancos já estão oferecendo cartão de crédito pré-pago, algumas já estão abrindo o olho para isso, algumas operadoras de telefonia também já estão enxergando esse mercado bilionário. Então, é um mercado que tende a ser muito explorado ainda. E esse produto da Black Dever, ele não é só mais um que está entrando no mercado. Ele é o único, com benefícios e vantagens que até hoje nenhum cartão de crédito pré-pago conseguiu trazer. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho sobre os benefícios. Mas não feche os ouvidos, não feche os olhos para essa oportunidade, pelo fato de você achar que esse cartão de crédito, ele é só mais um que está entrando no mercado. Aqui no Brasil, a perspectiva para 2017 é que esse mercado movimenta 18 bilhões de dólares. Então, realmente não dá para fechar os olhos, e eles acertaram em cheio quando resolveram investir nesse mercado de cartões de crédito pré-pago. Já já a gente fala um pouquinho sobre ele. Outro produto é um energético, que eles vão lançar agora no segundo semestre, chamado Play Energy. Frutado de açaí, é um produto diferente, embora em outros países já existem energéticos diferentes, como na Holanda, na Alemanha, já existem energéticos à base de fruta. Aqui no Brasil ainda é uma coisa muito nova. Mas só para vocês terem uma ideia de como é um mercado realmente muito fascinante, muito interessante de se entrar, em 2011 esse mercado movimentou 5 bilhões de reais aqui no Brasil. Segundo a Euromonitor, que é uma das principais empresas de pesquisa de mercado consumidores, nos últimos 5 anos, a indústria de energéticos cresceu 73%, a produção de energéticos cresceu 73% contra apenas 21% dos refrigerantes. E o Brasil está no olho do furacão. Mais da metade da produção de toda a América Latina é brasileira. E estima-se que até 2016, a Euromonitor mesmo diz isso, que até 2016, a cada 3 litros fabricados na América Latina, 2 sejam consumidos no Brasil. Então, realmente, é um mercado muito forte. E se eles realmente tiverem, se a Black Devil tiver realmente um produto de qualidade, com preço acessível, eles vão entrar forte nesse mercado e tendem a ser uma liderança também nesse mercado de energéticos aqui no Brasil. O serviço que eles vão oferecer é a Outlet. Outlet não tem uma tradução específica para o português, mas é basicamente o quê? É uma loja de liquidação. São um consórcio de lojas, são de várias lojas, uma espécie de shopping se reúne para trazer o produto direto da indústria para o consumidor final. É uma ideia interessante na Europa, nos Estados Unidos, já há muitas décadas, eles têm Outlets, mas aqui no Brasil não conseguiu desenvolver ainda muito, tão forte como lá fora. E essa é uma concepção interessante. Aqui mesmo, perto de Brasília, perto de Anápolis, tem um Outlet que se vende produtos de marca própria, de marcas originais, não tem nada pirateado, é tudo original, de marcas nacionais e internacionais. Há um preço muito interessante. Produtos da Nike, Aramis, VR, Olímpicos, Polo, há preços muito competitivos, muito acessíveis, porque as empresas têm um custo muito baixo, justamente pelo fato de não ter atravessadores. O produto sai direto da fábrica para o consumidor final, para o varejo. Então, é realmente muito interessante essa concepção de mercado. E a Black Dever vai trazer isso. Ela tem parcerias com empresas, não só na área de bebidas, não só na área financeira, mas em outras áreas, e vai trazer produtos de marca própria, de marca Black Dever, para dentro dessa Outlet, para as pessoas consumirem com até 70% de desconto. Então, essa Outlet, ela vai ser inaugurada agora também, no segundo semestre. Então, juntando os produtos e serviços que eles têm para oferecer, realmente é uma empresa impactante. A concepção de marketing deles, realmente chama muita atenção, por explorar mercados, que estão em ascensão, em muita ascensão, e, como eu falei da Outlet, Outlet, é um conceito realmente muito interessante, e que chama muita atenção das pessoas, pelo fato de ser muito acessível. Vamos falar um pouquinho sobre o cartão, o Guilty Plus Card. É um cartão de crédito pré-pago, para você que não entende muito ainda, de cartão de crédito pré-pago, é o que acontece? É muito menos burocracia, para você ter um cartão de crédito. Não precisa ter conta bancária, não precisa de comprovante de renda, não faz consulta ao SPC e Serasa, basta ter um CPF válido. Se você tem um CPF válido, dá para fazer o cartão Guilty Plus Card. Ok? Então, se você tem algum problema, tem algum problema com inadimplência, tem algum problema na justiça, dá para fazer esse cartão tranquilo. Ele vai vir em uma caixa especial, um produto premium, bandeira Mastercard, acima de tudo, um produto da linha de produtos Mastercard, que torna ele cada vez mais atraente. E vai vir em uma caixa, chave eludada, todo bonitinho, o pacote mais baixo, você vai receber 10 cartões na sua casa. E não é só mais um pré-pago que está entrando no mercado. Nós vamos falar um pouquinho sobre os benefícios que esse cartão traz. Primeiro de tudo, como eu já falei, mesmo que a pessoa não tenha conta em banco, ela pode ter o cartão. Talvez alguém possa argumentar, mas todo cartão pré-pago, a pessoa não precisa ter conta bancária. Não. Alguns bancos já abriram os olhos para esse mercado, conforme eu já disse. E alguns cartões pré-pagos que estão sendo oferecidos para as instituições bancárias, você precisa ter conta em banco, sim. Então, não são todos os cartões pré-pagos que não exigem isso. Mas o Guilts Pulscard, que é o que interessa, você não precisa ter conta bancária, fora as outras vantagens que eu já comentei. E esse é um ponto interessante, porque, segundo pesquisa veiculada pelo próprio Banco Central, 40% da população não tem acesso a serviço financeiro. 40%. Então, se você não tem conta bancária, de uma forma ou de outra não pode ter, você está com um problema de débito, eis a sua chance de ter um cartão de crédito. Ok? Como é bandeira Mastercard, você vai ter a possibilidade de comprar em mais de um milhão de estabelecimentos que aceitam esse cartão, que passam a maquininha Mastercard no Brasil. Esse cartão não faz compras internacionais ainda. E esse é o primeiro cartão de crédito pré-pago do mundo com dois programas de fidelidade exclusivos. Eu achei interessante quando eu li que é o primeiro cartão de crédito pré-pago do mundo com dois programas, porque aqui no Brasil não tem nem um com benefício, clube de benefício. se eu não me engano só tem um de um banco, já está atrelado lá, mas o restante, nenhum deles te dá programa de recompensa, programa de pontos, como os cartões de crédito, créditos tradicionais te dão. Então, muito interessante, o cartão de crédito pré-pago deles, da Black Dever, vai ter dois programas exclusivos, um deles, o Surpreenda Mastercard, que é fenomenal. A cada cinco pontos, você pode ir na loja, pode comprar um produto e recebe outro. E a cada compra que você fizer, independente do valor, você ganha um ponto. Eu não vou nem me alongar muito nessa questão do Surpreenda Mastercard. Vamos assistir um vídeo e já já eu volto para apresentar um pouco mais sobre vocês. Bem-vindos ao Mastercard Surpreenda, um programa de benefícios em que a cada compra com o seu cartão, você ganha um ponto. A partir de cinco pontos, você já pode comprar um produto e levar outro para presentear alguém que você gosta. É muito fácil! Para participar, basta preencher seus dados pessoais, o número do cartão e pronto! Não deixe de cadastrar todos os seus cartões Mastercard. Todos eles podem pontuar em sua conta Mastercard Surpreenda. Após o login, use o menu lateral para acessar todas as informações importantes. Acompanhe sempre o seu saldo de pontos no topo do menu. Quanto mais pontos, mais benefícios para você. Escolha um, clique e confirme que a gente já emite o seu voucher. Aí é só usar direto na loja ou pela internet, dependendo da oferta que você escolheu. Ah, e sabia que você também pode resgatar por SMS? E não esqueça de conferir os detalhes do benefício. Use sempre seus cartões Mastercard, acumule pontos e surpreenda alguém que você ama. Viu? A gente disse que era fácil. Show, né? Então, esse é o programa de benefícios Surpreenda Mastercard. Se você adquirir o cartão da Black Dever Mastercard, você pode ir lá no site, fazer o seu cadastro bonitinho e a cada compra que você fizer, vai aí obtendo pontos que podem ser trocados depois, que podem fazer com que você compre produtos com descontos. Muito legal, gente. E tem um outro programa de fidelidade, que é um programa de fidelidade da própria Black Dever, que é o Guilty Plus Fidelity. O Guilty Plus Fidelity traz uma outra concepção para o mercado de cartões pré-pago. Ao passo que muitos cartões de crédito pré-pago você tem que pagar para recarregar, você paga uma taxa para recarregar o cartão. No Guilty Plus Fidelity você recebe bônus toda vez que você recarrega o cartão. Toda vez que você faz uma recarga, você vai ganhar bônus. Então, você ganha em dobro toda vez que você gasta e toda vez que você recarrega. Gente, fantástico. Fantástico. Então, sem dúvida é um produto que é novo, é um produto exclusivo no mercado e que você não vai encontrar em outra empresa tão cedo. Uma outra vantagem é que ele promove o uso consciente do dinheiro. Como é que ele promove o uso consciente do dinheiro? Porque você só gasta aquilo que tem. Você tem que recarregar o cartão antes. Vai lá no Bankline, no Bankoffice, imprime o boleto, paga o boleto de acordo com o que você quer que esteja disponível no cartão, 200, 300 reais. E aí, o cartão funciona como se fosse uma conta bancária, como se fosse um cartão de débito. Então, toda compra que você fizer para não ter que ficar andando com dinheiro vivo por aí, você compra no cartão. porque você já fez a recarga antes. Então, gente, esquece a história de juros, esquece essa história de ficar pagando multa para essas operadoras de cartão de crédito. Quem tem cartão de crédito que atira a primeira pedra que nunca pagou uma multa, que nunca pagou um juro, e muitos são para sempre escravos de juros de operadoras de cartão de crédito. Então, é por isso que esse cartão promove o uso consciente. Você só gasta aquilo que tem, nunca mais do que aquilo que você colocou no cartão. Muitos pais, inclusive, já estão pagando a mesada dos filhos utilizando cartão de crédito para pagar. Então, ele promove realmente o uso consciente, faz com que você se eduque financeiramente. E, com isso, você fica sem risco de impulsos e descontos indesejados, pagando coisas que não comprou muitas vezes. Então, você só gasta aquilo que tem. Certo? Tem uma mensalidade de R$ 9,90 que é totalmente revertida em benefícios. Quero deixar bem claro que essa mensalidade não é obrigatória. Se você tiver R$ 9,90 no cartão, eles vão descontar. Se não tiver, não desconta. Mas se tiver, é bom. Porque toda vez que você pagar a sua mensalidade de R$ 9,90, você vai ter um crédito de R$ 50,00 para gastar na Outlet. É isso mesmo? Eu ouvi bem? Eu pago R$ 9,90 de mensalidade e gasto R$ 50,00 na loja? É isso mesmo, amigo. A cada R$ 9,90 de mensalidade, você ganha R$ 50,00 para gastar na Outlet. Então, você não perde nada. E é assim. Não tem num mês. No próximo tem, só desconta daquele mês. Não acumula a mensalidade. Então, você só paga se realmente quiser, mas se pagar, tem benefício. Descontos de até 70% em produtos de primeiras necessidades existentes no mercado. é a questão da Outlet. Quem tiver o cartão vai poder comprar na Outlet da Black Dever com até 70% de desconto. Só quem tiver esse cartão. Ninguém mais. Então, se você tiver o cartão da Black Dever, você vai ter acesso a essas vantagens exclusivas. Vai poder receber na sua casa mensalmente um formulário, uma questão de folder, tudo bonitinho, com promoções, uma revista com promoções. e pretende expandir isso para semanalmente com promoções exclusivas. Mas só quem vai ter acesso a essa revista com essas promoções exclusivas da Outlet são clientes da Black Dever. São pessoas que tiverem o cartão Black Dever. Uma outra vantagem é que você pode fazer compras pela internet, o que não é possível com um cartão de débito normal. Então, ele funciona como débito e crédito. Débito porque você só paga aquilo que tem. E ele funciona como um crédito porque você pode fazer compras normalmente pela internet com esse cartão aqui. Então, fenomenal. Conforme já falou, você ganha pontos e descontos tanto da Mastercard quanto da Black Dever e ganha 50 reais em créditos todo mês para compras na loja exclusiva deles. Então, realmente, por todos esses benefícios, ele não pode ser considerado mais um cartão de crédito para a APA que está entrando no mercado. Não pode. São realmente benefícios exclusivos e são realmente benefícios que chamam a atenção de qualquer um que conhece o mercado e mesmo para pessoas que querem ter um cartão de crédito mas não podem. Por uma razão ou outra não conseguem. Certo? Vamos falar um pouquinho da Outlet. Esse é um conceito que permite descontos fixos de até 70% para o cliente final. Conforme eu já falei, sai direto da fábrica e vai para o cliente final. Não tem atravessadores, não tem intermediários. São produtos e serviços premium exclusivos. São de marca própria. Em parceria com as maiores empresas ou as maiores companhias do segmento. Os próximos lançamentos dessa Outlet são uma linha de bebidas e uma agência de turismo. Você já ouviu falar de sites de compras coletivas na internet? Já percebeu que os valores que eles propiciam são bem menores do que os colocados no mercado tradicional? Ou até mesmo em outros sites pela internet? Por que o site de compra coletiva tem essa possibilidade de trazer mais desconto para as pessoas? Porque como o nome já diz, são compras feitas coletivamente. São compras feitas com uma margem muito grande de lucro. Muito pequena de lucro, perdão, mas de forma muito massiva. Então, acaba compensando uma coisa com a outra. O lucro é menor, mas são muitas pessoas comprando constantemente. é por isso que eles podem oferecer um preço menor. Então, a Black Dever está lançando a própria agência de turismo dela com preços de pacotes com valores aproximados ao de lojas de empresas de compras coletivas, de sites de compras coletivas. Então, eles têm parcerias com essas companhias, algumas delas você já conhece aí embaixo. Então, é realmente um conceito muito apaixonante, muito interessante, e todas as pessoas que se inscreverem, que participarem dessa empresa e mesmo as que não trabalharam diretamente com a Black Dever, mas que tiverem o cartão, poderão fazer essas compras com até 70% de desconto, saindo direto da fábrica, produtos exclusivos, premium para você. Então, realmente é um conceito muito inovador, um conceito realmente muito interessante. Uma outra coisa que chamou muito mais atenção do que qualquer outra, antes do pré-lançamento, foi a questão do banco comercial. Eles vão lançar o BLK Bank. O lançamento desse banco está previsto para o primeiro trimestre do ano que vem, de 2014. Será o primeiro banco comercial do mundo, o primeiro banco em modelo multinível. Eu não entendi. O que você quer dizer? Vai ser um Bradesco, ou uma Caixa Econômica, ou Itaú, ou um HSBC, um banco como o outro qualquer, só que em formato multinível, ou seja, todos os produtos que ele oferecer, que são produtos como um banco qualquer oferece, conta corrente, conta poupança, cheque, todos os produtos que um banco normal já te oferece, o BLK Bank também vai te oferecer. Mas toda vez que você indicar uma pessoa para o banco, ele vai te pagar uma comissão por isso. Muito interessante, não é, gente? Então, é mais uma empresa do grupo Black Dever. E só para deixar bem claro, pessoal, não será o banco da Black Dever. É uma parceria que ela formou. Muita gente falou, como é que uma empresa abre um CNPJ em abril e já vai lançar um banco agora em 2014, no primeiro trimestre de 2014? Será que está tão fácil de abrir um banco assim? Pessoal, não é isso. A Black Dever simplesmente já tem uma parceria com um banco internacional e é esse banco internacional que vai administrar todas as contas. O banco já está no mercado, ele já tem todo o portfólio de produtos e serviços para serem oferecidos. A Black Dever simplesmente vai entrar com a base de clientes para esse banco. Vai formar essa parceria. Entendeu? Então, é isso que vai acontecer. Então, imagina todas as transações de um banco real gerando royalties, gerando pagamentos de comissão para você. e com base nesses 10 mil cadastros que já foram feitos no primeiro dia, vocês imaginam a quantidade de clientes que esse banco vai ter já antes do seu nascimento, do seu lançamento? Então, pessoal, é realmente o projeto realmente apaixonante nos seus mínimos detalhes, como a empresa tem propagado e como as pessoas têm ouvido falar. Então, por tudo isso, pelos produtos, pelos serviços, por esse banco, por essa ideia do banco principalmente, realmente tende a ser uma empresa a ficar no mercado, não simplesmente uma empresa que vem e sai do mercado sem dar nenhuma satisfação e te deixa na mão, mas é uma empresa que veio para ficar e nós esperamos que realmente tudo isso seja cumprido nos seus mais ínfimos detalhes. E tenho certeza que por esse sucesso que a Black Debra já está fazendo, nós temos a plena certeza que de fato vai dar certo e que é uma empresa que tende a ficar no mercado por anos e anos a fio. Então, esse é o meu primeiro vídeo. por gentileza, se você gostou, clica aí no like, se inscreva no meu canal caso não tenha feito e aguarde o próximo vídeo. Eu vou falar um pouquinho sobre o plano de compensação da empresa e o que você ganha entrando para essa empresa. Tá certo? Um abraço, obrigado e até mais. Obrigado e até mais. e até mais. o que você ganha? E aí o que você ganha? Legenda Adriana Zanotto